Agora sim, pessoal! O Pila vai pisar em terras estrangeiras. Estamos adentrando no Uruguai, já com pesos dos uruguaios. Com a carta verde, que é o seguro contra terceiros países estrangeiros, para o Mercosul. Uma panaderia, panaderia, vamos tomar um cafézinho aqui, e a gente seguir viagem. Daqui a pouco a gente vai. Bueno, estamos em terras paraguaias. Eles não aceitam, né, clicar aqui. Vamos lá da Punta de Diálogo e Fortaleza. Daqui a pouco nós vamos, vamos, vamos. Gente, isso aqui era um negócio que eu queria muito ver. Isso aqui é uma pista antiga de avião, onde os aviões pousavam aqui para fazer escala, acho que para São Paulo, em algum blog, alguma coisa escrita assim. Eles utilizavam essa... Quer dizer, isso aqui era uma pista de pouso. E agora faz parte da pista que a gente vai aqui. Nós já estamos próximo da Punta de Diálogo, a uns 10 quilômetros, mais ou menos. E a gente passa bem no meio dessa pista aqui. Muito legal, muito interessante isso aqui. Estamos visitando aqui o Parque Estadual Santo Aterilo. Está bolizado, bonito. Eita, pessoal, estamos aqui em Fortaleza, mas não é em Fortaleza, no Ceará, não. É Fortaleza, no Uruguai. O forte aqui, fortificado aqui, que dá para o mar lá do... Longe pra caramba. E a gente passa por dentro do Parque Santa Tereza e chega aqui. Tem vários caminhos, aí chega aqui. Muito bonito o lugar, essa estátua aqui também. Muito bacana. E tem a visitação interna, mas hoje está fechada. Segunda-feira, não sei porquê. E a gente não fala a língua, não consegue entender direito o que eles falam. Mas hoje eu sei que está fechada. E aí vão mandar mais para a gente ver o que tem interessante. E agora aqui, ó. Aonde estamos? Naquela praia que o nome não gosto de pronunciar. Capta. É a punta de los enemigos. Não, porque tudo aqui foi criado por Deus, tá? Olha lá. Olha só. Ai. Aí está você. Bem-vindos, punta de los diabos. De los enemigos. Uruguay. Punta do diabo. Punta do inimigo. Mas é isso aí. Chegamos, estamos aqui. Hoje, exclusivamente, está sem chuva. Não está chovendo, é um dia de sol, é um dia de frio. Pegamos esse cantor. Que solzinho maravilhoso. Você está na praia? Ainda me deu para te avisar. Jesus. Não está no sol, não está tentando. Vamos lá naquela pedras lá. Aquela ponta. É uma pena. Nosso primeiro contato com o pinguim está morto aqui na praia. Em La Paloma, no Uruguai. Peninha. Mas vamos ver se a gente vai encontrar mais deles vivos. Colônia deles. Muito bonito aqui. Essas pedras. Muito bonito. Até um farol lá no fundo, não tinha nem visto. É porque a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí Como é que é, Maria? Os ovos chegaram no Uruguai, ainda restam três, e os que acompanharam a viagem toda, não pediam os ovos para vender, então. Ai, paridade. Feijoada, arroz, bife. Uau. Tchau. 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 Tchau.